Zay, acorda. Eu tentei. O miserável é um miserável. Vai um cafezinho aí. Café? Hummm, que delicinha! Marsalha! Força o código vermelho! Marsalha! Benjamin! Marsalha! Andrei, para de ser assim. Ela tá precisando de você. Quer saber? Chupa essa também. Ok. Quando? Sai fora, ô mané. Ou arranca os seus olhos. Por que você arrancaria meus olhos? Ah, com o Neus Porém? Essa é a faca AK-47. Música Música Eu não sei, mágica não é uma coisa meio boba? Olha só que interessante. Eu já passei por isso, eu sei o que é confundir sexo com amor. Não há nada disso. Não estamos falando de você, estamos falando de mim. Nossa. Isso aqui é um cachorro? Dirty eight, I'm leaving with a body if he try me do- Mas alguém sabe o que significa desafortunado? Pode falar você. Alguém que precisa de ajuda. Muito bom, qual é o seu nome? Cookie. Você é muito inteligente. Muito obrigado. Ok. E se a gente fizer tipo, o entregador de pizza ao homem bomba? Mas ele assaltou um bão. É? E depois estouraram a cabeça dele. É, é uma pergunta bem complicada de responder. Ai, meu amor. Você quer uma dúzia de roedores subindo pelo seu rabo? Minha resposta pode não ser a que espera. Eu não acho que o moleque ela é gay mesmo. Tira isso de mim. Cê tá brincando, né? Não tem a menor chance de eu deixar você sair desse trailer hoje. Tira! 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 Caralho! Óculos do Clark Kent. Escondem sua identidade sem mudar a aparência. Eu não vou usar. De todo Nicolas Cagezinho. Cê vem comigo, Kelly? Não. Que absurdo. Só entra logo no carro. Deixa ela em paz. Cala a boca, Will! Não tenho ideia de quem você é. Então... Você não é uma das minhas irmãs. Quem é você? Eu sou sua filha. Tem que comprar um cigarro. Ele saiu pra comprar um cigarro. Que tipo de pessoa, Paddy? O maior fracassado que pudéssemos encontrar pra ela transformar ele no rei do bairro. Mas isso foi antes... Peraí, então eu era uma aposta. Eu era a porra de uma aposta. Essa... Passe a noite limpando o mundo de Willy e eu pago todo o conserto do seu carro. Amanhã de manhã você vai sair dali e o seu carro vai estar prontinho aqui fora. Ele não é um lobisomem não. É uma doninha. É inofensivo. Quer dizer, não é inofensivo. Matou 27 crianças. Brilhante, porém mortal. Um diferente bom? Ah, com certeza. Nunca pensei que usar o bastão de aminadiel na minha vida sexual seria tão bom. Mano, tu é gay. Oi, gente. Ah, oi? Eu só queria agradecer por hoje de manhã. A minha bunda tá muito dolorida. Não consigo nem andar direito. Foi uma bagunça. Negrão. Você vai precisar de uma cadeira de rodas. Eu ainda te deixo excitada. Tóquio. Você perdeu. Fatality. Tá você, mas tem que ser... Tem que ser pessoalmente. Ah, não tá, tá. Eu entendo, é claro. É claro. É claro, tchau. O marido dela voltou muito antes. Quer negócios não por prazer? Essa... É a sua filha? É meio difícil de saber. E que tal... Agora? Shirley? What the fuck? Vamos lá. Manda ver aqui. A moral, cê morreu. Pensei. Voila. Bienvenue a Paris. Bonjour, madame. Fromage. Se preocupa não, o Thiago já vai embora. Tem bastante gordura de porco. Mas se não comermos, acho que podemos transformar em sabonete. Pode ficar com gosto melhor. Ah, que nojo. Oi, senhoras. Vamos realizar os desejos desse garoto. Muita baguncinha e muita diversão. Conhece o truque da algema? Truque do quê? Eu nem doeu. Não posso. Tenho outros planos. Tem consulta no médico. Me caguetou pra ele? Não sei de nada. Quem são vocês? Eu sou uma bruça. Ele é um anjo. Eu, rei do inferno. Ah, meu Deus. Não, na verdade, ele viajou. Tem uma coisinha que eu quero te falar. Vem comigo. Vamos acordar, vamos acordar. É, tem razão. Tem razão. Quando você se tornou tão... Corte rápido. Paca perfeita pro combate. Moda casual de luz. Tô chique e confortável. Coloca a mão aqui. Tá quentinho, tá quentinho. Só eu mesma. É mesmo? Hank! Eu vou dar choque no seu sistema. Tá sentindo a energia? Papinho. Não. Vocês me humilharam. Todo mundo no colégio viu. Então, eu vou cometer suicídio e deixar um bilhete dizendo claramente que vocês foram a razão disso. Tô que deu, pessoal! Eu tinha um Nintendo, Mario World e Mario Kart. Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Flawless Victory. Camarada de bruxa. E aí? Ela acabou igual aquele cara lá, ó. O yo-yo humano ali. Nossa! Eu amo como você se expressa. Amig Doesn't Stay. Answer. Fish Maria. Um trigg? Rrraaaau! Dorme filhinho do coração Eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto Toda pela... Com a marfada pinga Que eu me atrapalho O que você faria? Oh Agora, pela aceleração Eu vou atingir a velocidade ideal Pra receber a descarga lá pelo segundo andar Aí eu volto Tem certeza? Não Se der errado eu te mato Se der errado eu meio que já vou estar morto, né? É um gênio Você não vai aparecer aqui depois de duas semanas sumido Com esse sorriso, esses olhos, essa carinha de triste E esses músculos E de repente a gente tá se pegando na sala do treinador Não, é da minha mãe Vai fazer amigos, Sheldon E o que aconteceu, 20 anos depois eles me xingam Quem gosta de mim? Mas pode alimentar ele E o que ele gosta de comer? Ele gosta de comer Clarence Ele tá bom, só precisa de uma bateria nova Acabou a pilha Ele não funciona com pilha Ligou na tomada? E por isso eu comprei Isso São botas pra neve É só isso Pessoal, aqui tem 5 mil pra cada Pra compensar o que ele fez a gente passar Desculpa aí, pessoal Então é isso que a gente faz agora? A gente rouba traficante? É isso mesmo Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode divulgar seu canal Curso, aplicativos E não tem contato pra negociarmos É só isso Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí